Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa Sua, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar a cúpula que eu fiz pra luminária aqui da minha varanda. Desde que eu entrei nesse apartamento, que eu vim morar aqui, a varanda tinha um plafond normal com uma lâmpada. Então sempre foi uma coisa meio feinha e tal, e tudo bem, nunca me importei. Só que agora eu tô renovando a minha varanda e aí eu queria fazer uma cúpula com coisas que eu tivesse aqui em casa, que fosse fácil e que todo mundo conseguisse também fazer em casa. Então eu usei pra essa cúpula papelão, o fundo de um frasco de sabonete líquido e papel machê, que eu também queria testar essa técnica. Então eu achei bem legal e ela é legal porque você pode fazer muitas coisas com ela, né? Então você pode fazer luminária, você pode fazer vaso, você pode fazer cestos decorativos, né? Cestos organizadores. Então tem bastante coisa legal pra fazer. Vou mostrar pra vocês o passo a passo e eu gostei bastante do resultado. Vamos lá? Comecei abrindo a minha caixa de papelão e com a ajuda de uma régua e de um estilete, eu cortei num retângulo de aproximadamente 25 centímetros por 60. Como a cúpula é redonda, eu preciso fazer esse formato curvo no papelão. Então eu peguei uma garrafa e fui moldando desse jeito, pra ele ficar um cilindro. Coloquei o meu papelão em volta do plafond e calculei a medida que eu teria que fazer a minha circunferência. Marquei com um lápis. Com uma fita crepe larga, eu fechei essa circunferência fazendo esse formato de cúpula. Depois de criar a cúpula, eu precisava criar uma alça pra ela encaixar no plafond. Usei um frasco de sabonete líquido e cortei na metade. Depois cortei a lateral e o fundo pra ter essa parte que forma um ângulo de 90 graus. Esse plástico é bem duro, então acho que ajuda aqui usar um ferro de solda. Eu usei uma faca serrilhada e estilete. Colei as três alças que eu criei na cúpula usando a cola quente. Não medi com precisão nessa hora, mas pra dar um espaçamento entre os três, você pode pensar num triângulo equilátero. E aí pensar nesse espaçamento. Fiz várias tentativas pra encaixar a cúpula no plafond. A minha alça tinha ficado muito longa e ela só encaixou quando eu diminui nessa medida aqui. Então eu fui diminuindo várias vezes e quando chegou nessa aqui que eu tô mostrando nessa imagem, ela deu certo, ela encaixou com facilidade. O próximo passo é fazer o papel machê. Peguei jornal velho e picotei em pedaços pequenos. Adicionei água. Na receita que eu vi, você coloca duas xícaras de jornal picado e uma xícara de água. Coloquei essa mistura no liquidificador pra triturar. Deixei bater bastante tempo. Você vai abrindo, mexendo com uma colher e tal, até formar uma pasta. Depois eu joguei essa pasta na peneira pra retirar o excesso de água. Uma dica aqui é já lavar o seu liquidificador logo depois de usar, enquanto o papel ainda não secou. E olha só como sai bastante água, que ela parece bem suja, mas é a tinta do jornal. Depois você mistura cola branca no papel triturado pra formar uma massa. Não tem aqui uma medida exata. Você vai experimentando até chegar numa consistência de massa que funcione bem pra cobrir o seu projeto. Eu comecei cobrindo desse jeito aqui que eu tinha visto na internet. Mas achei que a massa poderia desgrudar e cair com o peso e que eu ia precisar de mais massa pra cobrir tudo. E aí eu tava com preguiça de fazer mais massa. Então eu comecei a aplicar de outra maneira, espalhando a massa como se fosse uma massa corrida. Em alguns lugares tinham grumos de papel. E aí você vai amassando até soltar um pouco, mas fica com essa cara rústica mesmo. Esperei secar totalmente e aí apliquei uma segunda demão dessa mistura. Pra sua massa de papel machê não secar, é preciso embrulhar ela num filme plástico. E aí você pode usar até depois de uma semana, que a minha ainda tá boa. Depois da segunda demão, a minha cúpula ficou assim. Então agora já tá seca. Eu até acho que daria certo já começar a pintura, já começar a decoração. Mas eu resolvi aplicar mais uma camada, porque eu gosto bastante desse efeito meio rústico, meio cerâmica que dá, sabe? Dessas bolinhas aparecendo. Então eu passei uma terceira demão da mesma maneira que eu tinha passado as outras duas. Pra decorar minha cúpula, eu queria fazer uma coisa bem colorida. Então eu separei algumas imagens no Pinterest. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tinha pensado. Mas isso vai muito do gosto. Então se você gosta de uma coisa mais minimalista, tal, você pode deixar só branco. Você pode colocar, sei lá, um dourado. Você pode pintar com spray. Então tem muitas possibilidades. Eu queria fazer uma coisa bem colorida. Comecei a minha decoração pintando a parte de fora e a parte de dentro com uma tinta branca. Usei uma tinta pra parede que eu tinha em casa. É importante dar acabamento na parte de dentro, porque ela vai aparecer. Depois peguei uma outra tinta que eu tinha de parede. Usei só a tinta velha que eu tinha aqui em casa. Então peguei uma tinta numa cor meio rosa, esse rosa escuro, e pintei na parte de baixo fazendo uma faixa. Como essa massa não é uniforme, você não vai conseguir usar uma fita crepe, por exemplo, pra delimitar uma pintura certinha. Então o melhor é você pensar numa decoração mais orgânica mesmo. Numa pintura mais orgânica que não fique tudo retinho. Que foi o que eu fiz. Pintei uma faixa laranja na parte de cima também, porque eu queria dar esse destaque entre o teto e o começo da luminária. E por último, resolvi fazer uma pintura em verde, pra dar um contraste bem grande. Não gostei muito do jeito que ficou. E aí com o pincel com água, tentei apagar. Mas não dá muito certo, porque você também não pode friccionar muito essa peça. Fiquei com medo de fazer isso. Então o que eu fiz? Eu testei colocar alguns círculos, gostei do resultado, e aí fui pintando até o final, bem aleatório também. E no final eu retoquei com a tinta branca. Então assim deu certo. Minha cúpula já secou, então ela ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gostei muito do resultado e gostei muito também de trabalhar com esses materiais, né. Então descobrir coisas novas que a gente pode usar, fazer, né, com papelão, com papel machê. Claro que se você gosta de uma coisa mais minimalista, você vai achar essa cúpula horrorosa. E aí você pode fazer de acordo com o seu gosto. Então você pode deixar ela inteira branca, você pode colocar uma cor mais neutra, tipo cinza. Então tem várias possibilidades. Pra instalar ela no teto, eu soltei um pouquinho o plafom pra ele ficar distante do teto. E aqui é importante você não soltar totalmente o parafuso. Porque o meu, pelo menos, é difícil de reencaixar de volta. Então você só precisa deixar um espaço pra conseguir encaixar a cúpula. E depois você aperta de novo o parafuso. Assim ficou o resultado. Se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que é de graça e me ajuda muito. E a gente se vê na próxima semana. Um beijão, até lá!